No programa de hoje, um craque de bola que já deu show para as duas maiores torcidas do Brasil. Um dos maiores batedores de falta e de boca de todos os tempos. Até me controlei ali, até me controlei porque a vontade era pegar a cadeira. O pé de anjo, Marcelinho Carioca. Que beleza! Grande Marcelinho, que honra ter você aqui, irmão. Obrigado, viu, pela presença. Uma pauta que a gente conseguiu graças ao nosso querido Fuzil. O nosso herói. Mas temos aqui o maior batedor de faltas de todos os tempos do mundo. E quem está falando isso sou eu e ele mesmo. É o maior ou não é? Primeiro, boa tarde. Obrigado pelo carinho, Daniel. Grande abraço ao Sami, Fábio Guerre, André Alba. E o carinhoso e educado, né? Fufu, né? Flávio, Flavinho, Fio, Fio. Flavinho. Não, concordo com você. Você concorda? Assim embaixo. Totalmente. Tira, pode colocar quem você quiser. Existe o batedor de faltas, o cobrador de faltas e o especialista. E muitas das vezes o aluno, ele supera o mestre. Eu tive um mestre extraordinário que é Arthur Antônio dos Coimbo. O Zico, agora você ser especialista próximo da área, média distância, longa distância, com a batida de chapa, que é a parte interna do pé, a alavanca, que é o peito do pé, os três dedos, que é do meio do pé pra fora. E a rosca? A rosca. A rosca não tem como discutir, mas a gente brinca, cara. A rosca importou muito na carreira do Marcelino. Todo mundo aqui, primeiro que eu acho que a gente precisa fazer uma coisa assim, que vai trocando as gerações, né? E a gente precisa colocar pros nossos filhos os ídolos do esporte que tivemos. Exatamente. A gente tem que lembrar, você é um ídolo aqui, cara, que a gente reconhece. E a turma nova, eu faço esse exercício, você quer papai com teu filho, coloque jogadores que são do nosso país e mostre pro teu filho bater numa falta do Marcelinho Carioca, um Romário jogando, um Bebeto, né? E do meio de campo, eu lembro que nós fomos jogar Corinthians e Palmeiras, que é o clássico árduo, em 94 não tinha feito gol nenhum no Palmeiras, só contra o Santos, São Paulo, portuguesa, todo mundo. Eu falei, cara, por que não faço gol nessas porra? O que que tá acontecendo? O que que é? E tal, daqui a pouco meu pai me chama, saudou o senhor Adilson, falou assim, vem cá, você viu o Nelinho bater falta? Você viu o Éder? Nossa. Você viu o Dicá? Você viu o Zenon? Você viu o Ailton Lira? Eu falei, pai. Eu falei, então é o seguinte, era a fita, senta aí, vai assistindo. E eu fui assistindo, então, porque eu me espelhava em quem? Zico, Roberto Dinamite, o próprio Neto, que era o exímio, cobrador, especialista, meio fera. Aí eu fui pegando o jeito de cada um, só que desde o Madureira, quando eu iniciei no Madureira Esporte Clube, na rua Conselheiro Galvão, eu sempre fui, assim, primeiro a chegar, a última, embora, mas eu queria ter um destaque, porque eu comecei a perceber que o pé pequeno, a bola obedecia. Fazer um efeito. E aí, contra o Palmeiras, de longa distância, do meio de campo. Bem longe. Aí o Veloso falou, não quero barreira. É. Aí, engraçado, é esse lance aí. Olha lá, olha lá. Aí, tava 1x0 pro Palmeiras, a culpa era minha, porque eu tinha errado o passo, Daniel. E eu pegava na bola, a torcida queria me matar. Eu tava lá gritando. Me matar. E vou te falar, deixa eu dar até um recadinho pros jogadores. Olha, a situação tá difícil no Corinthians, não, respeitem, respeitem a Gaviões, respeitem Camisa 12, Pavilhão 9, Coringão Chopper. Não fala que não quer conversar com os caras, não fala que não quer reunião, não. Ah, é. Não fale, vai, escuta 5 minutos e engole, amigo. Porque o bagulho é louco, o chicote estrala. E aí, nesse jogo, eu pegava na bola, a torcida queria me matar. Eu tinha arrebentado o 94 inteiro. Certo. Seleção brasileira e tudo. Eu saí, os caras, seu filho é de não sei o que, a culpa é tudo, a culpa é tudo, a culpa é merda. Aí eu olhava, tem a família nas cadeiras, um tumulto nas cadeiras. Eu falei, foram passados meus pais. Ixi, velho. Putz. Me tranco no vestiário, ali, porque eu tô falando dessa situação, porque foi um momento emblemático. É uma história. E disso é uma importância na minha vida, onde cravou. Que mudou. E dali, teve o auge. Eu me tranquei. Eu tava ali, cagado. Desculpa ser bem esdrúxulo aqui. Mas, aí daqui a pouco o Ronaldo Giovanelli vem e dá a porrada na porta. Pão! Abre! Falei, não. Abre, tá com medo, moleque? Não, tô não. Abre! Mandou eu abrir. Aí, os olhos, bugalhados assim. Você tá com medo, moleque? E o Ronaldo era o cara. Sim, sim. Aí eu falei, não, pô, que medo que... Só vim pra fazer um pulo, mano. Eu tô tranquilo. E soltando um pulzinho. A toba não passava nada. Passava a agulha. E aí... Vem cá, tá com medo sim, moleque. Aí, pum, já deu um pescoço. E jogou na roda. Falei assim, ó. Tá precisando da gente. Tá fudido. E tal. Tá cagado de medo. A bola tá pegando fogo no pé dele. E eu já tinha arrebentado em 94. Você viu o que é que é o lance emocional. Então, isso aí... Mas você vê que maravilhoso, né? É outra época. Aí, o cabelo... Aí, todo mundo segurando. Você fala, pô, beleza, tô bem. Tá nada. Você ainda tá. Você tá saindo com os caras aqui, ó. Aí, a gente subiu no túnel ali. Junta de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai fazer os gols hoje. Vai dar a vitória pra gente. Vai garantir nosso bicho. Aí, eu olhei pro Ronaldo, cara. Aí, entramos. Mas, pra pegar na bola, Daniel. Pegava e tocava curto. Fingia que... Se escondia, né? Então... Aí, a torcida é malandra. A torcida... Aí, dava aquele carrinho mentiroso. Aquele carrinho mentiroso pra encontrar. A torcida quieta. Aí, daqui a pouco, falta de longe. Essa falta. Aí, o Célio Silva falou assim... Porra, tu vai chutar daí? Eu falei, Célio, vou. Falei, porra, daí sou eu, pô. Falei, não, deixa eu. Impressão. Aí, o Roberto Carlos chegou e falou assim... Daí, você vai chutar? Nem chega. Falei, sim. Ele falou, daí sou eu. Aí, faz assim na minha cara. Aí, eu olho pro banco. Eu olho pro banco de reserva. O Eduardo Monique, que era o treinador, fez assim, ó. Tá maluco. Tá maluco. Concha, tá louco. Tá louco. Aí, eu falei, cara, eu não posso errar, sabe? Tudo contra. Mas, só que o seguinte... Você sabe quando você tem um talento, quando você tem um dom? E você treina pra aquilo. Então, a repetição te leva à perfeição. E aí, eu falei, cara, eu vou dar um três dedos nela. Desculpa. Pra ela fazer uma curva na frente dele. Se ela vai no ângulo, eu vou acertar o gol. Ele que se vire pra pegar. Pra pegar, boa. Porque ele tirou a minha referência. Só que eu dei um corte nela forte e ela foi... Fatiou. Aí, entrou. Tuf! Ela, vum, na gaveta. Você repara só. Se voltar o lance. Olha o Gandula atrás. Que nem o Gandula acreditou. O Gandula, olha só. Olha o Gandula atrás, correndo, achando... Ele ia pegar a bola lá. Aí, ele para. Olha lá, ele para. É, ele para. Fui. Sensacional. Então, o que aconteceu no vestiário? Dá pra explicar o que acontece com o Lua, então? Por quê? De um craque das Américas, o cara não consegue jogar. É psicológico? Você consegue entender o que está acontecendo com o Lua? Eu deixo finalizar aqui. Já vou... Calma aí. Mas você quer falar? Você já fez o gol, mula. O Fuzil se emocionou. Eu estou emocionado. Eu vou falar uma coisa, Fuzil. Você já fez o gol. Não é que você deve ser palmeirense para começar. Eu posso pedir só um favor? Dá para mandar o Fuzil para a rua de novo? Volta lá para a rua. Deixa ele terminar. Porque, Fuzil, vou falar um negócio. Quem está ouvindo essa história, é emocionante os detalhes e os bastidores. O cara não tem isso, né? É fenomenal. E aí, eu faço o gol, cara. Sai um peso das minhas costas. Aí, eu vou correndo em direção à torcida. Porra, aí eu dou porrada na bandeira. Eu olho para os caras e falo assim. Mano, sou eu. Sou eu. Sou eu. Aí, os caras mudam de uma hora para a outra. Começam a vibrar, gritar. E aí, faltando um minuto, o Tupãozinho faz um corta-luz. E eu... Foram os dois primeiros gols. Mais importante da minha vida. Aí, eu choro. Caramba. Eu faço a porra toda. Só que, seguinte. Aí, eu saio correndo. E vou lá abraçar o Ronaldo Giovanelli. E falei assim. Cara. Você foi o cara importantíssimo na minha trajetória e na minha carreira aqui no Corinthians. Eu vou... E no segundo gol, eu vou correndo e vou e abraço ele. Porque ele era o líder, o capitão, o chefe. Mandava na porra toda. E acolheu um moleque de 21 anos de idade que estava tendo um futuro promissor. Mas era o primeiro derby e eu não tinha feito gol nos caras. Isso daí foi a chancela para a carreira. Para decolar. Que legal, cara. Mas ali o choro foi de emoção mesmo. Não foi por ter quebrado a bandeira e teve que atacar a bandeira. Na porra nenhuma, eu queria quebrar a bandeira. Mas você vê, né, Samy? Se o cara... Olha como era o futebol raiz, né, fuzil. Ele foi lá, deu um tapa na cara do Marcelo. Falei, vai lá fazer o gol. Hoje a gente se dá um todinho e uma bisnaga. Eu vou twittar que você está mal, tá? É isso. Outra época, né? Falta tapa na cara. Boa. Agora você pode fazer a sua pergunta. Agora eu vou responder a sua pergunta. Ninguém é rei das Américas aleatoriamente. O Luan tem toda uma qualidade, toda uma parte técnica, só que... Diferenciada. Só que o emocional dele está abalado. Então alguém tem que chegar ali e conversar com ele. E o detalhe, a empresa, a Jovem Pan, a Jovem Pan é gigante. Monstruosa. Só que quem não der resultado, vai... Exatamente. Não tem jeito. É resultado. E aí sim, ele está com 800 quilinhos de alcatra todo mês. Então vem cá. Nós não vamos te pagar mais, não. Se você não treinar, se você não produzir. Porque é um bom menino, tem um bom coração. Trava a balada, está andando com quem? Quem está perto de você? Ah, isso é importante. O principal instrumento de trabalho é o corpo. O corpo tem que estar sendo bem treinado, bem alimentado, bem descansado. Descansar, é. E o Lúcia, o professor, o projeto... Ah, sensacional. Ele sabe fazer isso. Conheço você desde... Hein, Lúcia? Você é safado. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é safado. Conheço você como cidadão há muito tempo. Deixa eu falar uma coisa. Essa história do Luxemburgo, rapidamente, se o Luquinhas conseguir colocar depois pra gente... Cara, viralizou muito na época. E você tem... O Luxemburgo, está no Corinthians agora, foi um técnico que você tem muita gratidão, mas você tem muita história com ele, né? Cara, tem. O que ele brigava com você, né? A gente dava uns apavoros, né, o Lúcia? O Daniel Lúcia, vou te falar uma coisa. Rapaz, eu briguei... A primeira briga com ele foi em 91 no Flamengo. Ele mandando eu voltar pra marcar. O Flamengo é 4-3-3. Eu falei, porra, eu não vou marcar, mano. Eu vou voltar pra marcar lateral. Pesa 60 quilos, pô. Vou marcar no Marcelino, né? Não, eu voltei a primeira. Não, era o Marcelo ainda. Aí eu voltei a primeira, eu voltei a segunda. Aí a terceira eu fiquei pra dar o Miguel. Roubaram uma bola no meio, jogaram pra mim. Eu driblei um, dois, fui no fundo, cruzei. Aí o Gaúcho, tum, saudou o Gaúcho, tum, de cabeça. Aí eu falei assim, tá vendo que não precisa marcar. Calma aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Isso aqui que é sensacional. E ele hoje não é mais um atleta. Como ele que me pertenceu. Você comentou isso no jogo de futebol? Você chamou o Wanderlei de empresário? Não, não chamei ele de empresário. Eu faço colocações do que eu acho. Quer dizer, é a minha opinião. Se ele gosta ou não, é problema dele e eu respeito. E se eu tiver que criticá-lo, eu sempre vou criticá-lo de uma forma imparcial e direta. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não, não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Você não vale nada. Você vale uma coisa. Eu valho muito sempre. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Até o da TV e o Neto. O Neto, Beto. Não, você que é safado e você que é moleque, você pode explicar. O Neto está gravando. Eu sou um vegano ali. A verdade é de Miguel. Eu já sabia que ia acontecer isso tudo. Ele que pilhou. Não, e o detalhe. O detalhe é que, cara, eu sou um cara espontâneo e transparente. Dois preços, duas medidas não. E aí, naquele momento eu estou direto atrás da minha câmera e eu estou assim. Segura, não fala nada. E eu, porque a vontade, eu ia levantar, irmão. Eu ia pegar a cadeira, eu ia dar na cabeça dele. Só que eu estaria arrependido até hoje. E meu pai me ensinou a ter educação, respeitar o próximo. E eu me contive ali. Só que quando deu o intervalo, irmão. Ah, eu fui para o banheiro, eu já fui atrás. Aí foi. Aí ali, não chegamos em vias de fato. Mas aí o aperto chegou. Não, nada disso. Caceta, irmão. É lógico. Que porra é essa? Aí é homem contra homem. Só que o detalhe, cara. Eu não consigo ficar perda a vida com ele. Por quê? Eu arrebentei em 91 no Flamengo com ele. Em 98 eu arrebentei com ele. Apesar dele ter me violentamente. Me violentamente. Por quê? Tirou minha artilharia do Brasil em 98. A Copa América de 99. E a Olimpíada de 2000. Era para estar na sua missão. Automaticamente é a Copa. Mas o cara na dicção, na oratória, montagem da equipe. Saber extrair o máximo do atleta. Ele é extraordinário. E quando me perguntam, ah, quem foi seu melhor treinador? Eu falei, Wanderlei Luxemburgo. Porque eu sei separar bem as coisas. E assim, e no meu coração, não é de média não. Porque quando nós temos uma porrada, uma briga, não devia de fato, uma discussão. Nós falamos para o pau, mano. O pau para a briga e não pipocava. E tudo numa pré-eleção. Uma semifinal de Copa do Brasil, quando o Piá, que jogava na ponta de presa, falou assim, ah, eu sei o que, jogadores são frouxos do Corinthians. E tal, tal, pegou até a arma. Aí ele chegou na pré-eleção e falou assim, ó, tá vendo a camada de bundão? Vocês são tudo bundão. Vocês são tudo bundão, frouxo, o Piá falou. E vocês não falaram nada, que não sei o que e tal. Aí começou a apontar o teu. Eu falei, não, peraí, peraí. Levantei, irmão. Aí ele, ah, mas sempre você. Eu falei, lógico, sou eu mesmo, porque eu tenho personalidade. E o seguinte, pode pegar a bola hoje aí no campo e manda no meu pé. Pode mandar a bola para mim. Porra nenhuma. Mas se você for ver a expressão facial de cada atleta aqui, nós vamos ganhar, nós vamos ser campeão, irmão. E nós vamos atropelar eles. Agora, você quer desmoralizar a gente? Não, é sempre você. Sai da projeção. São essas histórias fantásticas. Sai da projeção. Calma, deixa eu só fazer um break, porque a história... Ó, é muito legal escutar aqui o Marcelinho, os bastidores de Wanderlei Luxemburgo. Daqui a pouco ele vai falar do Romário também. A gente vai fazer um break aqui para a nossa rede de rádios. E daqui a pouco a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Continuando, Marcelinho. Tá tudo bem, né? Você conta depois, você já... Não, tá tudo show, tudo 10. Sim. Estamos aqui, a gente continua. A gente chama o break, mas a gente continua aqui ao vivo. Não, o detalhe é que... Aí ele... Ele tinha dois ônibus que sempre levavam, que não chegassem a semifinal, final. Que eram as reservas. A história, eu fui para as reservas. Falei, não vou lá. Fui para as reservas. Aí veio o Sr. Valdir de Moraes. Não, vamos lá. Falei, não, não, nada, velho. Puxa saco, não vou porra nenhuma. Deixou aqui. Aí veio o Miller, o Fábio Luciano e o Luizão. Falei assim, pé de anjo. Sapo foi feito para engolir, irmão. Pelo amor de Deus, vamos lá para o outro lado. Falei, não, mas olha o que ele fez com a gente, cara. Ele humilhou a gente. Mas deixa, vamos. Aí eu pego, pegado no braço e eu fui. Aí chegou dentro do vestiário, eu falei assim, não vou trocar de roupa. Não vou trocar de roupa, enquanto ele não fala comigo. É igual a criança. É, você é criança. Falei, não vou trocar, enquanto ele não vier falar comigo. Aí o André falou, Marcelinho, André Luiz, lateral. Pelo amor de Deus, cara. Troca de roupa, vambora, cara. Por favor. Falei, não, eu vou lá no campo lá. Agora eu vou falar para a imprensa o que ele fez. Aí eu desci para ir para o campo. Miguel, tudo Miguel. Lógico. Aí o doutor Joaquim Grava veio atrás do médio e falou, porra, pelo amor de Deus, não. Nossa, ali, vem jogar. Volta. Falei, não, doutor, é só Miguel, só para dar um susto dele, porque eu sei como ele é. Aí eu volto do campo. Aí ele... Reúne todo mundo aí. Vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto de jogador assim, ó, com personalidade. Eu provoquei vocês na pressão e ninguém falou nada. Ele foi o único que falou. 3 a 1, fiz dois gols e deu um passo. Mas, Marcelinho, o que você acha da volta do Vanderlei? Todo mundo fala que ele está ultrapassado, que o tempo dele já foi de técnico. Você acha que ele pode ainda, ele é capaz de montar um time nos dias de hoje? Todo corintiano espera, até pela história dele, que ele consiga ser um novo campeão pelo Corinthians. O que você acha dessa volta dele? É o Vanderlei do Real Madrid. Cara, ó, o Vanderlei, ele é multicampeão, cara. E, assim, defeitos e falas todo mundo tem, mas ele é extraordinário para fazer gestão de um grupo, se tem medalhão, se não tem medalhão, porque ele conhece futebol, ele é conhecedor de futebol, e foi jogador do Flamengo, da Trasqueira, do Júnior e tudo. E, assim, ele sabe lidar com os atletas. E ele chega no momento certo. Porque o primeiro ponto dele, o que ele fez? Ele já foi lá e falou com as organizadas. Com a Gaviões, camisadoras. Pediu 10 dias de trégua, né? É, e foi lá, mas enfrentou. Os caras falaram, deixa o meu menino quieto. Ó, eu tô aqui, peito aberto e tal. Ele não tem medo de enfrentar, de se posicionar, e de pontuar as coisas. E vê que, realmente, o Corinthians precisa de um novo padrão. Precisa fazer uma limpa mesmo. E, porque chega o tempo de todo mundo, povo legal. Óbvio, você fez. É isso que eu ia te perguntar. Meu filho, Pili Lico, beijo pra ele, é corintiano. E, ontem, tava vendo o jogo do Corinthians-Fortaleza. Ele falou, pai, não aguento mais torcer pro Corinthians, ele tem 7 anos. E ele falou assim, porque o Corinthians tá jogando muito mal, o Palmeiras ganha, o São Paulo ganhou os últimos jogos, mas o Palmeiras... E aí, você acha que o Corinthians tá passando uma fase? Como que funcionam esses ciclos do futebol, né? Porque você mesmo, na sua carreira, já teve altos e baixos, né? Você tava contando o Palmeiras. O que falta pro Corinthians? Porque é uma torcida enorme, tem um orçamento grande, no papel, os jogadores não são ruins. O detalhe é o seguinte, a idade chega pra todo mundo. Vamos dar um exemplo aqui. 30 anos, 32, o pessoal fala, poxa, já tá velho, dependendo do futebol, do condicionamento físico do atleta. E aí, 36, 37, ele tá parando. Depende, eu joguei até 38, 39. Mas você perde as valências físicas, força, velocidade, potência, agilidade, reflexo, tudo. E o futebol hoje tá mil por hora, irmão. Tá dinâmico a milhão. E ele sabe que ele tem que reestruturar tudo de novo. Então, a parte emocional do Corinthians, ela tá abalada. Porque pegou ontem o Fortaleza, o Fortaleza extremamente organizado, parecia que o Fortaleza tava dentro de casa. Verdade. Coloca e volta e vai e marca. Teve um gol impedido, senão não teria ganho. Estão passando o carro por cima do Corinthians, porque determinados jogadores não têm mais a mínima condição de envergar a segunda pele, a camisa do Corinthians. Não tem. Não rende mesmo. Beleza, legal, toma aqui, pô. 800 pau, 500 pau, 1 milhão. Pô, opte. Beijo, vai com Deus, obrigado. Tchau. Tá, molecada. O Corinthians não tem uma camisa 10, não tem um homem de construção. E aí o Corinthians, ele tá em determinadas posições e tá defasado. E aí fica só na dependência do Renato Augusto, que já tá com 33 e pouco, que é craque, que é extraordinário. Pisa na bola, antevê as jogadas, vai pra cima, arrisca. Por quê? Nós que jogamos bola. Tem jogador que pega a bola, eu vou tocar pro fuzil, só que eu vou desvencilhar da marcação, nada. Eu vou pra marcação pra não receber a bola. É outro, estamos aqui de volta com o Marcelinho Carioca aqui. E a gente tá falando aqui de uma época espetacular do futebol, que não dá nem pra comparar, né? A gente pega... Teve uma entrevista agora, desculpa tocar nesse assunto, já que a gente tá falando desse futebol raiz. O Romário é um cara que você conhece muito, Bebeto também. E ele deu uma entrevista pro José Carlos Araújo, num podcast, e falou, cara, eu tô decepcionado. Ele falou, né, do Bebeto, falou, cara, uma traição. Quando mistura, você conhece os dois aí, o que você achou dessa história? Mistura futebol com política? Que você também já misturou, né, na tua carreira. O que você acha dessa história? Antes de pontuar sobre isso daí, eu queria só fazer um adendo e colocar um aditivo. Diz o seguinte, você vê o Abel Ferreira. Ele é um gestor de pessoas, é um monstro, um gigante. Técnico Palmeiras. Ele protege o seu grupo, ele fala assim, ó, Hendrick, vai pra Disney. Certo. Ó, não precisa renovar. E pro Mundial, né? Com o Felipe Melo, porque já deu o que tinha que dar. E então ele protege o grupo. E ele vê todas as estatísticas. O cara é extraordinário. Então você tem um cara desse... O Vanderlei tem um perfil do Abel ali. Com a equipe totalmente preparada, qualificada. É isso que eu creio que o Vanderlei deu a fazer no Corinthians. Em relação ao Romário e ao Bebeto, eu até percebi essa... vi vocês comentando, né? Que ele falou que ele foi traído, né? Sim, isso. Tá sentido que... Uma treta política, né? É, mas olha só. O Romário com o Bebeto, a dupla dinâmica de 94, foi algo extraordinário. E são amigos pessoais. Agora, política é arte de construir, é arte de realizar, é arte de transformar. Mas é arte de te sacanear, é arte de mentir pro povo, pra sociedade, pra instituição. E assim, eu me formei em gestão pública. Eu fiz uma pós em direito público. Eu entendo o regimento. Eu sei que são políticas públicas, parceria pública, privada, licitação. Só que o seguinte, os caras já têm os grupos deles, já têm as pessoas deles. E o que a gente mais vê são fake news, são teatrinho em celular, em rede social, pra enganar o povo. E agora, o Romário, o que ele teria que fazer? Ele é um cara realmente sincero, jogamos junto no Valência, ele é um cara que não manda recado, ele fala. Então ele tem que ver o coração do Bebeto, o cidadão Bebeto, como pessoa. Chama ele pra conversa, fala assim mesmo, deixa eu falar aqui, tu foi pra tal partido? Qual é a sua sigla partidária? Você errou isso, isso? Você tomou a decisão? Você conversou comigo? Mano, você errou. E aí? Não pode destruir uma amizade de anos? Destruir o Tetra. É a única, nossa maior felicidade. Copa do Bombo. Ô Marcelinho, você participou, acho que uma coisa inédita, que foi o Disque 900, onde a federação... O 0-300. O 0-300, é. Desculpa. Tá impossível. É, não. Estudou a pauta. E onde as torcidas e tal, os quatro maiores, escolheriam pra onde você... Você não acha que as federações deviam fazer isso pelo menos uma vez por ano, duas, pra trazer grandes jogadores da Europa, até pra brilhantar um pouco mais? Explica o que que era. Você, as quatro, era São Paulo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, não era? São Paulo, Santos, Coríntios e Palmeiras. O São Paulo você não colocou como ganho? Não, São Paulo, Palmeiras, Santos e... Tá lá a camisa, pô. Tá lá a camisa. Palmeiras, Coríntios e São Paulo. Ah, eu coloquei Santos no lugar, desculpa. Desculpa, Alba, coloquei Santos como os quatro ganhos. Brincadeira, brincadeira. Então, mas eu esqueci, eu coloquei o Santos a mais. Vamos lá, a pergunta. Eu tô falando é o seguinte, as federações, você, a torcida ligava, e quem tivesse mais ligações ali, o Marcelinho ia jogar no clube. Você acha que as federações deviam fazer isso? Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, sei lá o que for, trazer jogadores gigantes nesse método pra brilhantar o futebol? Fuzi, o primeiro, tem que saber o interesse da instituição pra que a Federação Paulista, que é uma instituição privada, ela possa intervir nisso. Porque o meu caso foi diferente lá com 0-300, tinha a reeleição do Alberto do Alib, já pro final do ano, no ano consecutivo. E aí, eu já voltei em dezembro, e fui treinar em Atibaia, sabendo tudo o que iria acontecer. E eu pontuei pra eles, falei assim, se der Palmeiras, eu não vou. E eu creio que o Corinthians vai, ultrapassar o Santos e o São Paulo. Ele falou, assim, mas, eu falei, não tem um sim. Sem mais, né? Tem que ser o Corinthians. Se der, beleza. Se não, eu vou voltar pra Espanha. Eu creio que a Federação, quando ela fazia aqueles campeonatos organizados, com as Farazete, os shows antes, e dava todo o suporte pra determinados clubes, tanto que deu pra portuguesa, pra Luzinha, trazendo o Evair. Porque, às vezes, os clubes estão em debilidade financeira, né? E tem o suporte de uma federação pra poder ajudar. Eu acho que é de grande valia isso, sim. Ô, Marcelinho, eu tava falando antes de começar o programa que eu odeio você como jogador. E o meu irmão tinha, o meu irmão mais velho. Tinha um ódio gigante de você. Somos santistas. Ódio gigantesco. E eu ia fazer até um paralelo com a questão do Gabigol. O Gabigol, ele é um craque, assim como você também é, você foi no futebol. É um craque. É, é um craque. E é bom, esse jogador que... Porque a gente odeia o jogador quando ele é muito bom. Quando você sabe que ele desequilibra. Por exemplo, eu vi a jogo do Corinthians pra ver você jogar. Falei assim, esse cara... Você ama odiar. Eu falei assim, esse cara eu odeio tanto, mas eu reconheço que ele é muito bom. E você falou desse teu exemplo que quando a torcida ficava em cima, você teve o seu primeiro trauma ali, mas depois você entendeu. Tá faltando esse jogador no futebol brasileiro hoje? Que ele sabe, ele é catimbeiro, ele é malandro, que o outro torcedor odeia ele porque ele sabe que ele tem a malandragem e acaba decidindo. E o Gabigol é esse jogador que eu vejo hoje. Tanto porque ele passou no Santos e ele tá no Flamengo hoje. Ganhou, como você falou, ganhou, te arrebentou e hoje a torcida do Flamengo tá em cima. Por que que falta esse jogador hoje? E o que você acha do Gabigol? Você acha que ele vai conseguir dar a volta por cima porque ele é um excelente jogador? Primeiro, o talento ele tá escasso. E hoje a coisa tá muito robótica, mecanizada. Então, falta muita personalidade pro jogador chegar e falar assim, cara, o treinador pediu pra eu ficar pela direita, mas eu tô sentindo que eu pela esquerda eu vou me sobressair. Então, ele fugiu um pouco das regras. Toda regra tem exceção, mas fugiu um pouco da regra e ter a personalidade pra poder falar, poxa, eu tenho um talento, eu vou jogar esse talento individual pra aflorar no coletivo e isso vai contagiar e contaminar todo mundo. E assim, eu sempre respeitei todas as torcidas, todas as instituições, a minha briga, a minha, vamos dizer, a sacanagem, a zoeira era dentro das quatro linhas de fazer gols e às vezes brigar com o adversário, mas assim, ofender palavras, né, de baixo calão pra torcida adversária ou uma coisa provocativa, não era o meu perfil. Mas agora, o jogador tem que ter a personalidade de bater no peito, de conversar com o treinador, falar que tá errado o sistema, de que a substituição que ele tá fazendo tá errada. Não, de repente, num grupo, mas chamar o cara no canto. Mas ele tem que saber quem ele é, o Gabigol. O Gabigol é o melhor batidor de pênaltis do Brasil e um cara extraordinário. Mas ele tem personalidade. Só que aquela magia do Flamengo de três anos atrás, ela tá perdendo um pouco. então vai comprar quem? Quem sempre ficou mais exposto, entendeu? Você com essa carinha simpática, conhece ele. Apesar de não jogar mais, os corredores do futebol você ainda frequenta e tem muitos contatos. Você tem informação do Neymar, você sabe disso e eu gostaria que você colocasse aqui ao vivo pra gente. O Neymar vai sair do PSG, não aguenta mais, a torcida tá enchendo o saco, ele quer ir embora. Santos, nem a pau. E a gente mostrou alguns possíveis times. Manchester, Milan, Newcastle. Pra onde que vai o menino Ney? Porque eu sei que você sabe. Ligou pra você. Não vai, não se faça desentendido aqui. Marcelinho, essa cara aí, a gente conhece, você sabe. Abre um WhatsApp. Ele é malaco, ele é malaco. Ele chegou nos bastidores. É moleque, é moleque. Liga pro pai do Neymar agora. Era isso que eu ia falar, se comparar, o Marcelinho é a cara do pai do Neymar, pode colocar aí. A gente conhece como se liga pro Neymar pai. E o pimpio do Frajola também parece um pouco. Você sabe pra onde ele vai. Ele tá vendo. Vai ligar pro pai do menino Ney agora. Só cuidado pra não entrar no grupo errado aí. Mas, inclusive, cuidado pra ver se ele não tá no grupo da família. Na sauna, sei lá, tarde. Aquele grupo de 98. Manda muita sacanagem. Mas tá certo, moleque. A gente quer saber, porque o Neymar, nessa minha gente, colocou a notícia aqui, tá todo mundo querendo saber pra onde ele vai. O Messi também, a turma não tá muito feliz. Eu iria pro Santos um aninho. Deveria, né, Alba? Fácil. Tem a famosa reforma da Vila, que parece que vai sair. Eu acho que ele vai acabar a carreira no Santos. Mas ainda acho que tem mais. É, mas aí já tem tempo. Santos não é caçamba também. Já que a gente tá falando, aproveitando. Deixa o Marcelinho. Ele ir pra Inglaterra. Qual o time da Inglaterra? Tem o Manchester e tem o Newcastle. que estão mais prontos. Quais são os atacantes dessas duas equipes que vocês pontuaram? São dois de cada time. Quais são? Sunset, porra. O fuzil. Você tem o Haaland? Tem o Haaland, não. O Manchester City. Não, o Manchester United. Ele vai pro Manchester United? É, United. Tá sendo contado. É a maior. E o Chelsea? Como é que tá o Chelsea? O Chelsea... O Chelsea acha que eles estão bem. Não, eu não tenho essa informação pra você. Quando eu tiver, eu pego o telefone. Mas calma, deixa ele complementar. Pra onde você acha que o Neymar deveria ir? Na sua opinião. Com tanta experiência no futebol. O cara ganhou dinheiro pra caramba. Voltar pro Brasil, irmão. Você acha, cara? Voltar pro Brasil. Voltar pro Brasil. Pra que time? Porque, olha. Assim, o Neymar, ele é o último remanescente. Fundamento da perna direita, da perna esquerda, antevias jogadas, vai pra cima. Extraordinário. Ah, mas o extracampanha é problema dele, a vida dele. Sim. Né? Você sabe quem são seus amigos da infância, quando você tava pobre, perrapado, e quando você chega no estrelato, parece uma porra de gente. Só que o Neymar, Neymar, querendo ou não, diz aí de dois mil pra cá, qual o jogador que desequilibra, que vai pra cima. Nenhum. E a maioria dos que são convocados são os interesses pessoais, não os interesses da instituição ou da nação. A gente sabe como é que funciona isso. Tanto que nós perdemos duas Copas do Mundo. Se bobear, vai perder a terceira. Olha lá. A tendência é essa. Você liga pra ver o jogo do campeonato inglês? É, o teu nível. Que é um espetáculo. É uma outra coisa. Olha o Napoli jogando, né, no campeonato europeu. Aí você vê o nosso, coisa robótica, mecanizada, o Neymar tem que voltar, o grande não precisa mais, irmão. É isso aí. Sabe, ele vai ficar passando uma vergonha onde, imagina, você vai chegar pra um lugar onde o Nego não quer você. Vai ser feliz aqui, pô. Eu tô aqui, ó, ó. Bye, bye, que sonou com o Ferroel. Adeus também foi feito pra você. Porque não é fácil, Adabio. Você jogou no Valência? Onde você jogou, né? No Valência, né? Foi com o Romário, inclusive. Sim, e o detalhe, eu cheguei lá jovem, e aí eu jogava pela direita, era o Ortega pela esquerda, e o Romário aqui. Olha o time, cara. Só que o seguinte, a gente não cruzava pro Romário. A gente cortava pra dentro, tum, metia gol, e o caraca... Eu falava, não, vamos sair. O Baixinho quer os caras que vai cruzar pra ele, mano. Então, as que aconteceu o quê? Tchau. Já era. Olha o Ortega, ó. Aí entrou Angulo e Cláudio Lopes. Mas só tocavam pra ele. Eu falei, porra, não posso. Não, não dá. Porra, não dá. Mas só que o seguinte, primeiro jogo contra o Atlético de Madrid, o Cláudio Lopes vai no fundo e cruza. O Baixinho, uf, de cabeça. Eu falei, já era. Não entra. Eu falei, Ortega, não entra mais. O Angulo, a fumaça, se enrolando com a bola, tropeçando, joga pra trás o Romário. Falei assim, agora sou eu. O Romário impressionante, cara. Agora, o Romário, o Neymar, vindo pro Brasil... Todo mundo vai tocar pra ele. Vai deitar. Irmão, vai ser sensacional, porque se ele ainda almeja a última Copa, essa é a oportunidade dele. Porque lá fora, as pessoas já olham ele, não estão vendo o talento dele de algo extraordinário, diferenciado. Pô, Neymar, quem vai estar na casa do Neymar? Vai ter festa? Vai não sei o quê? O que vai acontecer? Vai machucar de novo e tal, cara, ele precisa ali, o pessoal abraçar ele. Abraçar. Porque depois de Zico, disso tudo, é o Neymar, mano. Gosta ou não dele... Tem que ter respeito com o menino. É o que tem de melhor hoje. É um fenômeno. O Neymar é um fenômeno. É extraordinário agora. Ele tem que ir pro lugar onde ele vai ser acolhido e vai poder desenvolver o futebol dele pra poder... Mas será que no Brasil, você tá falando justamente aqui é rede social, é indo pra balada, os negros vão encher o saco. Mas aí ele tem que saber o que ele quer, né, Daniel? É. Seguinte, pega o iate, irmão, vai lá, não sei pra onde, onde não tem ninguém. Férias. É, pô. Marcelino, eu tinha que te perguntar o seguinte, a gente vê no Brasil muitos grandes jogadores que acabaram a carreira e tem problemas financeiros, processos, e isso acontece no Brasil e acontece também nos Estados Unidos, no futebol americano. você acha que falta uma orientação, talvez jogadores mais experientes do pós-carreira? Do pós-carreira? Porque é o que você falou, às vezes com 35, às vezes com 37, às vezes com 39, acaba a carreira do cara, mas ele tem metade da vida ainda pra render. Alguns viram comentaristas, outros vão pra ser técnico de futebol, mas a grande maioria não tem espaço pra todo mundo. Você tem que fazer uma conta de quando você aposenta. O que você acha que deveria ser feito? porque acaba sendo até ruim pro próprio futebol, esse tipo de passivo. É muito importante e pertinente essa sua pergunta, porque você viu, eu tive um pai que não teve estudos, mas o meu pai, ele sempre falava, ó, você vai comprar os seus imóveis. Então, eu fiz o business plan, o cronograma físico financeiro, fiz um planejamento, você vê, eu fiz ter o meu primeiro carro zero, foi o Cadete, GSI, branco, em 94, tá aqui, quando desceu a rua São Jorge. Já tinha estourado. Não, já tinha, tinha assinado já com o Flamengo, só que meu pai falou, você vai comprar o primeiro apartamento. Então, toda luva, todo bicho, todo salário que tinha, juntava daqui a dois meses e você comprava os imóveis. Hoje eu vejo que os imóveis que eu tenho lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários outros lugares, foi a orientação do meu pai de pegar fim, porque o jogador, ele ganha seu primeiro milhão, mano, ele fala assim, quer? eu vou pro samba, agora é tudo bom. Eu vou pro samba e vai ter duas... Liga Paris Jones, você vai no FUI. Já é. Uma nave na esquerda, outra nave na direita. E vai e daqui a pouco, só que ele não sabe, aí ele vai e compra uma casa, paga uma pancada e um carrão, ele não sabe quanto custa o PTU e o PVA. Exato. Então, 30 anos, 35 anos, ele parou de jogar, vai viver mais 40. Só gastando. E aí, se ele não tem assessoria jurídica contábil, não fez o business plan, azeda, irmão, porque você ganha 500 mil, 400 mil, um milhão, no outro dia você parou, passar 30 dias, você não tem um real mais, porque não existe aposentadoria. Aí não dá pra manter. Né? Pro desportista, seja do vôlei, basquete, atletismo, natação, o que for. Se você não juntar a grana, irmão, esquece. E o que aparece de gavião, de assessor, andando ao seu lado pra te dar determinadas orientações, eu até aproveito aqui porque o que o advogado fala pra você, você confia. O que o médico fala pra você, você vai tomar e vai acreditar. Lógico. Então, você pega determinadas pessoas, você vê, alguns imbrólios que acontecem e saem algumas notícias. Ah, pegaram o passaporte do Marcelinho, a CNH, Marcelinho não paga. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. O papel do jornalista é apurar os fatos e não viver do sensacionalismo. Então, antes de falar, e eu respeito tudo a tudo, porque eu sou formado em jornalismo, comunicação social. Olha que legal. Então, eu antes de eu dar uma notícia, eu apuro. Lógico. A veracidade dos fatos. E aí, você vê, o que eu, eu não tinha fuzil em 2007, Daniel, mil e trezentos reais, não tinha, papagai sucumbências do advogado. E aí, o detalhe, e aí eu não quero entrar no mérito de chegar, ah, vai descer a lenha, vai descer o cacete na advogada, não, não, cada um vai colher o que plantar. Só se eu faço uma representatividade na OAB, por tudo que a mulher lutou, meu amigo, tudo que ela lutou pra ter a OAB, ela vai perder. Eu venço mal fazendo bem. Eu não vou fazer isso. Boa. Eu não vou fazer isso. Porque vai destruir a vida dela. Só que aí, e existe a errata, um site, né, que eu não entrei com processo nem nada, ele foi e deu a notícia sensacionalista. Como é a notícia? Primeiro o Marcelinho procurado, porra, então eu sou bandido. Procurado. Eu achei essa. E eu te via todo dia. Não, exatamente. Não encontramos o Marcelinho. Tô no prédio. É. O programa de esportes e o Jardim X. Quando eu vi essa manchete eu já achei assim, putz, é o Luxemburgo. Tô na minha raiva. Não, não, aí, aí é o seguinte, só que eu troquei as advogadas, peguei o doutor Eduardo Rodrigues, o Pedro Sampaio e o César e o Caio. Peguei os três. Falei assim, vamos pra cima. O que que é? Ah, tem que pagar hoje 14.154. Sangue nos olhos. Bom, paguei. Pá. Agora eu vou dar aqui o meu pronunciamento. Foi e mostrei. Aham. Aí, quietinho, aí, advogado do hospital ligando pro meu advogado pra conversar. Não tem conversa não, irmão, agora. Não tem resenha não. Porque sabe que fizeram merda, cagada no processo. Plantaram uma notícia. Não, não. Arrolaram uma situação e vai sobrar pra eles, hein? Ó, talvez é. Vai sobrar pra eles. Sim. Aí, pagamos. O que que a juíza fez? Casa cerrada. Pancelou, meu irmão. Lógico. Meu passaporte, meu CNH. Falar uma coisa, irmão, na moral, porra, eu sou filho de um gari de lixeiro com muito orgulho, cara. Eu venci no esporte e na educação, meu irmão. Eu não tinha um pau pra dar no gato, cara. Meu pai falou, se você não estudar, eu tiro a bola dos seus pés. Eu sou torneiro mecânico, curso de educação física, jornalista diplomado, fiz gestão pública, uma pós em direito público. O que eu mais tenho de valor que o meu pai me passou, que é saber respeitar o próximo, irmão. Saber respeitar as pessoas. Você sabe que você chegar de domingo, você, às vezes, não tem o que comer na sua casa, mano. Aí, você chegar no vizinho e falar assim, porra, tem um pedaço de pão aí, vai me dar? Tem um copo de leite pra poder me dar? Aí, você voltar no Rio de Janeiro, irmão, e poder honrar essas pessoas, toma um acome pra você, vai trabalhar, toma um táxi. Sensacional. Gratidão não tem preço. Isso é sensacional. Sábado eu jogava pelo Madureira, domingo eu tava na pré vendendo picolé e refrigerante salgados. Segunda eu vou treinar entre os profissionais, chamado por Tele Santana, terça eu tô na concentração, quarta, dia 30 de novembro de 88, uma quarta-feira, nove e trinta da noite, eu tô no banco de reserva, no Flamengo, Zico, Bebeto, Jorginho, Aldaí, saudoso Zé Carlos, do lado do Fluminense, Romerito, da seleção Paraguai, Edinho. Bicho, aí veio o filho da... Não, é o mais legal. Não, é o mais legal. Sabe onde meu pai tava, Daniel? Sabe onde meu pai tava, irmão? Onde ele tava? Meu pai tava trabalhando na Geraldo Maracanã, irmão, como gari. Caraca, parada. Entendeu? Por quê? Vinha a escola de samba, o meu pai vinha atrás varrendo. As pessoas falavam assim, aí, eu vi seu pai lá na rua B, pô, ele tava com a roupa cor de abóbora, com uma vassoura grandona na mão, por que que ele tava fazendo? As pessoas sabiam que meu pai tava varrendo na rua. Falei, meu pai tava trabalhando. Mas esse pai, que tentou ser jogador de futebol profissional, que o pai dele, meu avô, não deixou, falou que jogador de futebol era tudo vagabundo. Meu pai falou, meu filho, eu não quero isso pra você. Eu fui descobrir isso em 2003, na Arábia Saudita. Já com grana pra caralho. Já a vida definida, estabilizada. Dei vida de rainha pra minha mãe, dei vida de rei pro meu pai. No final da vida, meu pai faleceu ano passado com infarto fulminante, mas assim, 84 anos, viveu a vida, mano. Meu pai viveu a vida. Meu pai chegou, eu fui lá, três dias antes, no dia da aniversidade, meu pai falou assim, cuida dos seus irmãos. Eu falei, ó, por que você tá falando isso? Pô, meu pai sabia que ia embora, irmão. E aí, eu tenho base familiar, eu tenho raiz, agora eu vou deixar uns vagabundos, uns pilantros, que querem tirar onda com a minha casa. Ah, não vai mesmo. Não vai mesmo. Não tá corretudo nenhum. Posso só falar uma coisa? É muito legal ver o Marcelinho. E só pra finalizar aqui, ó, Daniel. Só pra finalizar. Pra finalizar. Depois desse jogo, nós fomos embora, eu peguei a camisa 16, coloquei dentro da minha mochila, porque eu lembro que, quando a imprensa inteira veio me entrevistar, pô, tinha que entrar no lugar do Zico com 10 minutos no primeiro tempo. 11 minutos no primeiro tempo, mano. E aí, cagaço, com o cu na mão, com medo de tocar a bola, de fazer. Só que quando eu fui aquecer, o meu pai pegou a vassoura, colocou assim, ó, estendeu os dois braços e falando assim, meu filho, eu sou contigo. Então, eu falei, vou dar Jack Chan, Bruce Lee, Mutiaco, voadora, rabo de arraia, eu vou correr pra caraca nesse campo, eu vou fazer dessa bola o meu prato de comida, mas eu vou honrar aquele cara ali, cara. Aquele cara ali. E aí, eu entrei. Pra resumir tudo, acabo jogando de 1 a 0. O diretor falou assim, pega suas roupas, amanhã você vai pra concentração, reforça alimentar, pede dispensa nos dois dias da escola, quinta e sexta, domingo você vai colocar a 10, vai ter 100 mil pessoas no Maracanã. Se vira. Caraca. A empresa me perguntou, eu falei assim, gente, peraí, ali ó, tá ali a foto dele, tá ali ó. Como chamar o teu pai? Seu Adilson. Seu Adilson aí. Aí, eu falei, chama aquele cara que tá lá no geral do Maracanã, aquele cara lá, traz aquele cara lá pra mim, irmão, aquele cara lá que eu tenho que dar um abraço, tenho que falar com ele. Passou uns 15, 20 minutos, meu pai sobe. Com a roupa, deixou a vassoura. Eu falei, porra pai, eu falei que eu ia vencer. Eu falei que eu ia chegar, eu dei um passo pra Vitória, meu pai falou, você não deu um passo, você deu meio passo. Eu falei, cala a boca, vai tomar banho. Vai tomar banho. Caraca. Sabão de coco, fazendo a espuma do caceta, né? Peguei minha mochilinha, boteca meia 16, dentro do trem, foi pra casa, embora de trem. Aí meu pai falou assim, você tá vendo aqui? Alguém te conhece dentro do trem? Eu falei, não, pai. Alguém veio falar contigo? Ninguém sabe o que você é, rapaz. Conquistou nada ainda, começa agora. Se você não estudar, eu tiro a bola dos seus pés. Eu falei, pai, mas não dá pra estudar ali. Se vira, eu quero diploma de torneiro mecânico na minha mão. E pra finalizar mais ainda, seus irmãos estão aqui. Você já mudou a vida dos seus irmãos? Eu falei, não. Você já comprou a casa com piscina pra sua mãe que você prometeu que você daria? Eu falei, não. Ele falou assim, então, desce do salto, baixa a bolinha. O outro meio passo pra completar um passo são os estudos. Não fala mais nada, vai brincar, vai se divertir, vai chegar no bairro de Sulacap, vai lá tomar o baracola, tubaína, convenção, os salgados, tudo cheio de óleo, fica quietinho, calado, e vida que segue. Cara, uma salva de palmas aqui que você achou a gente. E sabe que é isso aí, irmão? É valor. Valor e referência aí. A gente tem que cada vez mais olhar assim, e olhar o cara, você contar a história do teu pai, contar a tua trajetória, e abrir teu coração aí, foi muito bonito. Mas seu pai é muito exigente também, que queria piscina, queria tudo. Era uma responsa desse moleque. Mas olha, eu quero agradecer imensamente aqui, que foi uma entrevista que você contou o bastidor do futebol, abriu teu coração. E saiba de uma coisa, cara, como eu falei no começo do programa, a gente precisa lembrar e enaltecer os nossos ídolos, porque no nosso país a gente tem poucos ídolos, cara, e a gente não reconhece eles. Então aí receba o nosso carinho aí do pânico. Marcelinho Carioca, termina, esse bela... Essa cena ridícula. Essa daí. Essa aí, olha aí. Essa é a risa. Não precisava terminar com isso. Como você é ridícula, depois dessa emoção, essa é a risada. Você pode respeitar e põe a cena dessa. O mais legal é que esse paletão não serve nele nem hoje. Marcelinho, obrigado para finalizar. Vamos lá. Eu queria mandar um beijo para o povo todo de Itacoaquecetuba. O motivo de eu sair, meu pai falou que eu poderia perder tudo na minha vida. Menos a minha honra, meu caráter, minha dignidade. Minha honra não tem preço. Então eu preferi sair. O nome estava sujo no calque. Limpamos o nome no âmbito estadual, federal. Vários recursos, as obras estão em andamento. Então eu não quero mais. Eu vou estar com quem merece o meu respeito, o meu carinho e pessoas que não fazem teatria e internet. Pessoas que são honestas. E eu sou do povo, eu sou do gueto, por isso que eu estou falando. Boa. Valeu, Marcelinho. Ajuda o fuzil aí que ele está cheio de BO. É isso. E daqui a pouco a gente está de volta aqui no programa Pânico. Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, oficial do Instagram. Sigam ele. Marcelinho Carioca, e o pênalti para o Marcos.